Como é que funciona normalmente? A gente vai emergir o copo. Vai vazar mesmo. Hoje eu estou aqui com a Tati, que fala de cerveja. E eu falo de destilado. Dá pra ir misturar destilado com cerveja? Sei lá, né? Estamos aqui pra isso. E aí, Norberto, tudo bem? Tudo bom? Finalmente, hein? Um vídeo juntos. Pois é, cara. Quanto tempo a gente dá pra fazer, né? É mesmo, né? Sabe o que é submarino? Mais ou menos. Mais ou menos. É um drink super famoso. Eu trouxe aqui o Stanhegan, que é o que parece que foi onde tudo começou, historicamente. É dele que nós vamos falar e é isso que nós vamos fazer. É Stanhegan com cerveja. Vamos começar? Opa, vambora. Bom, galera, mais uma vez, Tati Novak, aqui no canal da Bebericando. Hoje, com o meu amigo Norberto, pra gente falar um pouquinho de drink com cerveja. Sim, galera, existe drink com cerveja. E hoje, iremos fazer o submarino. Eu estou aqui com essa bebida. O nome é mega difícil, inclusive, gente. Steinheger. Minha pronúncia também não é muito boa, não, mas é isso. Vou fazer com essa bebida. Norberto vai fazer com a coqueira. Inclusive, uma bela cachaça, né, Norberto? Com certeza, maravilhosa. Me fala uma coisa, é submarino. Sim. A ideia dá pra entender, é fácil, porque do nome, já já, todo mundo vai ver. Mas, qual a vantagem de você misturar um destilado na cerveja? Então, é aquilo, aquele diferencial, né? Você pode fazer vários coquetéis somente com destilado, mas o diferencial de você sentir o sabor da cerveja, juntamente com o sabor do destilado. E a história desse drink, inclusive, é uma história um tanto quanto inusitada, né? Sim, sim, é legal. Meio que parece que nasceu por acidente. Galera tomando cerveja e, de repente, eles tinham o costume de também tomar um shot de destilado e, sem querer, deixaram o copinho do destilado cair dentro do copo da cerveja. Sem querer. E aí, os amigos seguiram. Pois é, eles dizem que foi sem querer. Tem mais ou menos 41 anos essa história, né? Isso. Parece que, depois que um deixou cair, todos os outros da mesa fizeram a mesma coisa e começaram a beber. E, assim, meio que surgiram. É, porque, para beber, você sabe que não precisa muita desculpa, né? Mas o pessoal sempre conta alguma história, né? Com certeza. Ainda bem, né? Porque o que eu adoro são as histórias. Em bar de alemão, não sei quem já foi e tal. Gente, é uma absurda a quantidade que se bebe quem já foi em bar de alemão. E esse é justamente bar do alemão em Curitiba, né? Isso. E é um chope atrás do outro. Você acabou ali e o cara já trouxe outro e tal. E de dois em dois ou de três em três, depende do cara, né? Ele pega uma canequinha dessa, bonitinha, do Stan Reagan, toma e diz que é para limpar a serpentina, né? Tá, tudo bem. E daí, continua ali no chope. Até entendo que acidentalmente o copo tenha caído dentro da caneca de chope. Tudo bem. Vamos lá? Vamos fazer? Vamos. Estou ansiosa, gente. Estou doida para a gente conversar. Como que você quer fazer? Eu vou te servir, antes de mais nada, uma dose do Stan Reagan vai estar no copinho. Inclusive, o significado dessa palavra é bruxa de pedra, né? Isso. Achei ver o que é o significado dela. Tá falando até alemão. Ó, cheinho. E agora? Agora vamos para a sua também. A minha, como é muito bonita, né? Que é envelhecida, eu vou pôr num copinho transparente. Essa cachaça é linda demais, gente. Deixa eu ver se está boa. Já vai queimar a largada, meu filho? Então, eu também vou. Saúde. Gente. Próximo passo, a cerveja. Sim. Deixei gelando, tá? Uma senhora cerveja. Você gosta? Nossa, triple, cerveja belga. Me pega fácil isso aqui. Norberto, então, o que foi essa bebida que você me deu? Então, destilado, retificado e tal, normalmente, tem que ter zimbro, que é um gin. Só que esse é feito na Alemanha, então, ao invés de chamar gin, já tem 400 anos que fizeram e tal, a primeira vez. Então, ele tem o nome da cidade lá, Sturmheggen. E daí, tem várias marcas. Essa daqui é uma bem conhecida, bem clássica. Schuss. Não conhecia esse. Bebi, achei bem bom. Vamos assim mesmo. Vamos. Gente, seguinte. Normalmente, esse drink é comum ser utilizado com a cerveja Pilsen. Mas a gente aqui, inclusive, estou atrapalhada para abrir isso aqui. Vamos usar a triple, por quê? Primeiramente, porque eu prometi para o Norberto que a gente ia gravar um vídeo falando de triple. Gente, vocês não sabem, mas ela falou. O dia que a gente fosse gravar um vídeo junto, ela ia querer uma triple. E eu falei também, moça, topei. Tá aí, ó. Tá cumprindo a promessa. Valeu. Deixa eu ajudar. Meu Deus, eu vou tomar cansa. Não vai, não. Olha que cerveja linda, gente. Ai, eu sou apaixonada por cerveja linda. Então, toda cerveja que eu boto aqui, eu vou comentar que é uma cerveja linda. Uma triple, né? Uma cerveja belga. Como é que funciona normalmente? A gente vai emergir o copo. Vai vazar mesmo. Ai, que lindo. Olha como é que fica, galera. Que lindo. Vou virar o copo para vocês verem sem o nosso adesivo maravilhoso. Que bebida linda, né? Você consegue sentir tanto o cheiro da cerveja, quanto o cheiro da bebida. No caso, o gin. Muito legal. Já vim um pouquinho. Já pode provar ou tá cedo? Ah, não. Pode provar. A melhor parte do vídeo, né? Poxa. Gente, drink com cerveja é um negócio muito bom. Eu super recomendo. Normalmente, a gente fica muito naquela coisa mais comum do coquetel com destilados e frutas e afins, né? Com cerveja fica muito bom também. Inclusive, achei que com a cerveja belga combinou muito bem. Sim, é verdade. Porque foi mesmo experiência, tá, gente? Muito bom. E me surpreendeu. Agora, eu vou fazer o meu. E, gente, já nesse bar lá, eles têm um truque. Já chega na mesa o submarino pronto, bonitinho. Olha só que truquezinho simples. Hum, caramba. É que achei que tem um método legal, que os conhecimentos, né? Gente, adorei. Nada nessa mão, nada nessa mão. Por favor, sirva da minha cerveja. Norberto também é cultura. Olha só. Puro conhecimento. Eu adoro esse efeito da espuma caindo. Ah, mas é lindo mesmo, hein? Eu acho que fica muito legal. Ó, você vê que o cheiro já muda. Sente cheiro. Porque aqui, o cheiro do zimbro, ele fica muito pronunciado. Eu, particularmente, gostei mais com zimbro. Com zimbro, aliás. E ainda... Eu gostei mais desse. Tchim, tchim. Eu, particularmente, gostei mais com a cachaça. Só pra saberem, tá? Tem gente que faz com tequila. Também é bem famosinho. Tem gente que faz com rum. É o que você tem na mão, lá, desse lado, tá? Tem gente que faz com uísque, tá? Eu, pra mim, o St. Rega no bar do Alemão e tal. Tudo bem, né? Quando tiver num bar alemão, vou pedir o St. Rega. Vou manter a tradição. Mas eu, em casa, vou fazer mesmo com cachaça. De preferência envelhecida. Carvalho. E isso que eu ia te perguntar agora. Se você recomendava em cachaça envelhecida em barril. Sim, sim. Pra esse tipo de bebida. Pra isso, sim. Legal. Muito bom, gente. Façam em casa. Sério, recomendo. Hum, e conforme vai bebendo, gente, o copinho vai virando. Experimenta agora. Carnaval já mudou a messa. Eu recomendo. Essa cachaça é muito boa. Sim. Adorei. Isso ajuda também. Sim. Cerveja também é boa. Essa dupla deu certo. É verdade, é verdade. Vamos gravar mais sobre isso. Bom, galera. Então, hoje, fizemos um vídeo um pouco diferente, né? Misturando a cerveja com o destilado. Com o mestre dos destilados, inclusive. Eu amo esse cara mesmo. Sério. Espero que vocês tenham gostado, né? Inclusive, se vocês gostaram, comenta aqui embaixo, tá? Se vocês tiverem sugestão, vocês podem pedir sugestão de outros drinks com cerveja. Aqui tem um monte. E a gente aproveita e pode fazer junto de novo. Então, não esqueça, galera. Se inscreva no canal, curta o vídeo, ative o sininho pra ficar por dentro das notificações. Deixa eu lembrar uma coisa. Se você fez em casa ou vai fazer em casa, conta pra gente o que você achou. Pode até mandar uma foto lá pelo Instagram e marcar a gente. Arroba Bebericando Oficial. Norberto, muito obrigada. Obrigado a você. Adorei fazer esse vídeo com você. Espero que a gente possa fazer outros vídeos. Vou fazer a tempo, né? Que a gente queria. Caramba, né não? Valeu. Um brinde. E até a próxima, pessoal. E até a próxima, pessoal.